Assado com queijo. Ah, delícia! Comia muito esse pão assado com queijo quando era criança. Vamos lá, amores! Nunca mais vai ter novo temporada. Só que pão é aqueles pão pequenininhos. Ah, você ainda sabe em voz, né? Muito bem, amores. Vamos lá, desliga o microfone. Tem casa que está ligado. Aula 19 de Ciência, 14 de 4 de 2021. Pode colocar aí no caderno, tá? A E o E o E o E o E o E o E o E o Eu pedi o livro pra minha mãe, a minha mãe ainda não pegou. Mas agora nós não vamos usar o livro, nós vamos usar somente o caderno, tá? De ciência. Cadê? Eu não perguntei pra minha mãe. Me dá o caderno. Professora, esse negócio de adoro, você vai escrever? Boa tarde, professora. Já terminei. Eu interminei. Não, mulher, a gente vai escrever o que está de vermelho, tá? E eu já terminei, a gente vai escrever o que está de vermelho. Eu sei, eu vou escrever o que está de vermelho. Ué? Terminaram? Eu não terminei, professora. Bom, chatelzinho. Eu cheguei agora terminando. Eu cheguei terminando também, professora. E o N? E o N? Eu pedi a minha série, né? Passinho. Passinho. Escreve embaixo. Escreve embaixo. E o C, né? É a aula de 18, professora. Não, não, é 19. Então, tá. Me liga o microfone. Amor, você tem o microfone ligado. E o A e o S. Ô, Gugu, seu microfone está ligado. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Professora, já terminei. Muito bem. Já terminei. Também já terminei. Também já terminei. Terminou? Raul, terminou? Vugu, terminou? Todo mundo. Terminei, professora. Vamos lá. Bom, tá, professora. Chegou agora. Chegou agora, terminou? Terminei. Eu terminei, professora. Amores, vocês lembram que na aula passada... Tá falando, Isaac? Tá bom. Amores, vocês lembram que na aula passada nós falávamos sobre... Nós falávamos sobre alimentação? Deu um branco aqui na cabeça da professora. Você sabe o que é isso, dão branco? Você vai falar alguma coisa e você esquece. Então, vamos lá, amores. Alimentação. Hoje, nossa aula, nós vamos falar sobre alimentação. Aí, a professora sempre pergunta, depois que a gente volta do recreio, o que as crianças comeu, né? Aí, as crianças falam assim, vocês, né? Falam assim, ah, professora, eu comi biscoito recheado. A professora faz até assim, olha, olha. Quando vocês falam que comeu biscoito recheado. Porque biscoito recheado... Oi? Não tem problema. Minha câmera está fechada. Quem que está fechada? Meu microfone? Sua câmera. Tá não. Tá não, amor? Não, não. Não, não. Tá não. A professora está fechada. Não, 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 não. Pode ver, Sônia. Pode ver, Sônia. Deixa eu ver, Sônia. Eu vou falar, Sônia. Ah, tá. Quando você quiser compartilhar. Queria... Não, não. Câmara. Ah, tem que ver a câmera agora. Aqui. Ah, mas é, dá pra lembrar pra você, tá? Pode falar, Sônia. Olha, olha o meu bão. Ficou lindo o meu bão. Vocês gostaram, né? Muito bem. Amores, olha só. Olha só, quando a professora volta do... Quando a gente volta do nosso recreio, a professora pergunta pra vocês do laje, né? Tem criança que a professora fica assim, ó, muito feliz, porque fala assim, professora, eu comi maçã. Professora, eu comi banana. Ana, professora, eu comi uva. Eu comi mamão. Eu comi, eu tomei suco. Coisas naturais. Aí, a professora fica assim, ó. Eu comi muito bem. Eu queria comer uva, mas aqui em casa não tem. É, uva é uma fruta que a gente tem que comer. Eu comi a fruta. Eu comi a fruta. Parabéns. Eu comi... Eu comi... Professor. Eu comi... Eu comi... Eu comi... Eu comi... Eu comi... Onde que eu comi? Onde caravu? Eu comi... Eu comi o cara... Deixa a professora só aprofundar, não vou. Professor, eu comi o cara... Eu comi o cara... Recreio não, gente Do intervalo Porque recreio é quando a gente está em casa Lá na escola Aí a professora Pergunta do lanche Mas também tenha comido o almoço Que é antes do intervalo Que é bem antes É antes de começar a nossa primeira aula do dia E aí a professora Queria saber Se essas crianças dessa sala Come verdura Come feijão Come folhas Verduras Legumes e verduras Que são aquelas verduras de folha Alface Como é que chama? Couve Couve-flor Brócolis Então todas essas verduras E legumes Eu gosto de couve-brócolis Isso, eu gosto de couve-flor também Muito bem Muito bem Essas crianças que comem couve-flor Come brócolis Come couve Come alface E come os legumes Que é Beterraba Cenoura E todos os outros legumes Elas vão crescer Fortes e saudáveis Fortes e saudáveis Porque esses legumes Têm muito nutriente Pode falar, Bernardo Bernardo Está doido para falar Pode falar Eu comi pão com presunto Você come pão com presunto Na hora do almoço Não, no lanche Ah, no lanche Aí eu não como Oi? Eu comi Eu não tenho Eu como isso Ah, quando tem fruta Você come a fruta, né? Eu não sei Com a senhora 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 Eu comi biscoito de maisena Com suco de laranja Ah, o suco de laranja Está aprovado Biscoito de maisena É só de vez em quando, tá? Mas ainda está melhor Porque o biscoito recheado Professora Eu comi pipoca Comi o quê? Pipoca? Uhum Ah, professora É alucinada com pipoca Eu sou doida, gente Mas eu sou tão doida com pipoca Mas tão doida com pipoca Que se deixar Eu substituo a pipoca Com o alimento saudável Mas não pode Pipoca é só de vez em quando Né? Mas a pipoca não faz Só pra senhora É Porque eu E ela é com sal Só que ela O pessoal ouviu O microfone é ligado O Jonathan Que agora vai ficar com a voz Vai lá, Jonathan Pode falar Eu comi pão torrado Pão torrado Pão torrado também Mas não tem assim, gente Quando a professora fala assim Ah, é bom assim, né? É porque ele não tem as vitaminas Que os legumes As verduras E as frutas têm Esses tipos de alimentos Têm mais vitaminas O pão, na verdade Ele não tem vitamina nenhuma Mas ele é gostoso Então, como ele não faz mal A gente come esse mesmo, né? Eu tô conversando Eu bebi suco de uva Muito bem Suco de uva natural É muito bom Agora nós vamos lá Pra nossa historinha Pra gente saber O que que acontece Nessa aula de hoje Essa nossa aula de hoje Vai ter uma historinha primeiro Depois a gente vai tirar Da historinha da aula de hoje Uma parte pra puxar pro português Tá bom? Vamos lá Fazer a aula de português Peraí que o Isaac quer falar Pode falar, Isaac Eu sempre falo isso? Não Eu não entendi, Isaac É, a professora falou Tem que falar um de cada vez Aí a professora vai dando a voz Pra cada um aí, ó Pra pessoa não ficar perdida Achar que é ela, sensei Tá? Então vamos lá, amores Podemos começar? Vamos viajar Em mais uma história Preste atenção Que depois a professora Vai fazer perguntas Dessa história, hein? Vamos lá A cesta de Dona Maricota Quem escreveu a história Desse livro Foi a Tatiana Belinque E a ilustração A ilustração é quem fez Todos esses desenhos Das verduras Da Dona Maricota É o Martinez Ele que fez esses desenhos Todos Dona Maricota Boa cozinheira Voltou com a cesta Cheia da feira Olha só Dona Maricota Foi a feira Comprar Fazer a feira Da casa, né? E aí ela voltou Com a cesta cheia Vamos observar Olha como é que Dona Maricota Vem feliz da vida Apreciando o sol Com a sacola Com a sacola cheia Então A Dona Maricota Foi descansar E aí Olha o que ela colocou lá Cenoura Laranja Pepino e limão Banana e milho Ervilha E mamão Moranga Espinafre Tomate E cebola Alface Alface Palmito Maçã E escarola São algumas Verduras Que ela comprou Olha só Olha só Tudo que ela comprou Milho Olha o palmito Que o palmito aqui A gente compra ele em conserva, né? Dentro de um vidro Que ela comprou ele Dentro da Ele ainda Sem ir pra conserva Guardou na dispensa E na geladeira E deu um suspiro Dona Maricota Deu um suspiro Na hora que ela guardou Ufa Que canseira E lá ela foi descansar Então Essas verduras E legumes E frutas Fresquinhas E maduras Todos animados Depois da viagem Puseram-se logo A contar a vantagem Olha só Depois da viagem, né? De Dona Maricota Até a casa dela Quando Dona Maricota Afastou Eles começaram A contar a vantagem Vamos ver o que eles falaram Olha só Eles lá na dispensa Na geladeira Começou a fazer a festa Foi um bate-papo Danado Vamos ver o que eles falaram O milho Falou Olhem Sou o mais belo Sou louro Gostoso E tão amarelo Olha como é que o milho Ele é Exibido O belo sou eu Declarou o tomate Não mais do que eu Contestou o abacate Olha só Todo mundo brigando O milho queria ser o mais belo O tomate também achou que era ele E o abacate Falou Contestou logo Ele disse que ele era melhor Olha a festa Olha Até música ele estava contando aqui Na Olha a linguinha do tomate pra fora Olha Tomate abusado Gente A língua do milho Do abacate Pois olhem pra mim Provocou o palmito Sou branco e macio E sou o mais bonito Então a laranja Falou bem a Nave Melhor que bonita Eu sou é saudável E olha só Olha a linguinha da laranja A laranja foi a disputa dela Com o palmito Peraí E logo o espinafre gritou Não tem erro Sou verde e saudável Sou cheio de ferro Falou a cebola Aqui Atenção Saudável sou eu Boa pro coração Olha só a cebola Contestou o espinafre Professor Oi A cebola é ruim de comer lá pura É Mas a gente come ela no meio da comida Fica gostoso E disse a ervilha Eu sou pequenina Por fora Mas dentro Tenho proteína Logo o limão disse Quem é que não vê Tem uma vitamina preciosa A tal de C Aqui logo o limão falou Quem é que não vê Tem a vitamina C Todo dia a gente toma aí Uma água com limão Então vamos lá Mas nisto Aparece Dona Maricota E as frutas gostosas Viraram compotas Oh Coitadinha das frutas Ela estava lá no abrigo Olha só Foram tudo pra panela Viraram compotas de doce E os legumes Será que aconteceu com os legumes Olha aqui Dona Maricota Ela fez compota com todas as frutas Odor Mas tem que comer E os belos legumes Em toda a sua glória Viraram sopão E acabou-se a história Olha só Sopão dos legumes E agora eu vou perguntar pra vocês Gostaram da história? Sim A professora vai perguntar A professora vai perguntar Alguns aqui Porque todo mundo falando junto Ninguém ouve mais Agora que foi engraçado foi Eles todos eles lá Falando Que era mais bonito Que era mais saudável E depois todos eles Viraram alimento Então vamos perguntar aqui Para a Cecília Fala pra mim aí Cecília Oi Ah não Eu pulei o Cauã Fala aí Depois eu vou voltar no Cauã Pode falar Cecília Cecília A Tatiana Oi Não Calma Eu tô perguntando pra você Qual que foi a parte do livro Que você mais gostou Oi Aqui ela Comeu os legumes Foi na hora que eles viraram lá Sopão gostoso É Deu até vontade de comer também Fazer um sopão gostoso Também achei E Cauã Fala pra mim Qual que é a parte do livro Que você mais gostou Cecília Eu vou voltar no livro E você depois Tá Eles divertindo na geladeira Eles divertindo na geladeira Eu acho que muita gente Gostou dessa parte Né É Mas Não é que acabar essa aula Eu vou comer mortadela Eu acho que acabou Ou Ou tem ainda Calma 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 Nossa aula tá começando Não faz meu coração Ficar pequeno não Vamos lá Vamos lá Amores A carinha dele de sapeca Continua comigo aí Ô Cauã Qual que é o nome Do livro lido Para escrever no caderno Qual que é o nome do livro Lido pela professora Ah Que é Dê a atenção desses garotos Eu esqueço tudo Então é A Cessinha Esqueceu? A dona Manicota Vamos lá Cessinha Cecília Pode falar o nome do livro A dona Manicota A cesta da dona Manicota Nenhum dos dois É a cesta da dona Manicota Pode colocar aí no caderno A cesta da dona Manicota Escreva no caderno Tá bom, amores? Tá bom Tem o microfone ligado Não é É A Cessa A Cessa A Cessa É a cessa Professora, eu já acabei. Professora? Oi? É para escrever tudo que está de preto? Isso, amor. Essa parte aqui é isso. Eu não terminei. Eu já. Também acabei. A pessoa tem um café ligado. Acabei. 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 Todo mundo terminar? Não. Eu não terminei. Sim. Eu não terminei, não. Professora, está esperando? Terminei. Terminei. Tá bom. Terminei. Todo mundo terminou? Isaac? Ainda não. Eu já escrevi do e vou escrever o na. Nossa, Helena, você está no início? Ah, não. Está não. Pode ir. Eu já acabei. Eu terminei. Eu terminei. professora. Tá bom, amor. Terminei, professora. Viu, amor? Terminei, professora. Terminei, professora. Terminei. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Agora eu vou perguntar para o Christopher. Christopher. Cris? Cris? Professor? Professor? Oi? Ah, agora sim. Cadê você? Fala para mim. Eu estou aqui na telinha pequena. Quem escreveu o livro? Quem escreveu a história que está no livro? Quem escreveu? Esqueceu? Tem que falar. Lá no início, a professora falou. Fala para ela. Tem medo de errar, não? Fala. Se errar, não tem problema, não, Cris. Pode falar o que tem na sua cabeça. Fala. Ué? Não, não vai falar o que tem na sua cabeça. Não, não vai falar o que tem na sua cabeça. Não, não vai falar o que tem na sua cabeça. O nome da autora. Da autora? É, você acabou de falar? Eu acabei de falar o nome... Olha, papia, olha pra mim. Fala aí pra mim. Qual que foi o nome que você falou para o seu pai? Ele falou, mas está com vergonha. Ah, não. Eu nem acredito que você está com vergonha da professora. Então, vamos lá descobrir junto, Cris. Vai lá, Cris. Vamos lá, Cris. Vamos descobrir que nome que é, olha. Olha só o nome. Tatiana Belinck. Essa que é a pessoa, a moça que escreveu o livro. Tatiana Belinck. Pode escrever no seu caderno. Isso, escrever no caderno. Pode escrever no caderno. Cris, é a Cristiana. Eu escrevi aqui, faz um negócio? Professora, vai diminuir esse outro aqui, para vocês não confundirem, tá? Só para não ficar muita coisa aqui na tela e vocês confundirem. Aí, agora vai ficar só o preto, que é o que vocês têm que fazer, tá bom? Fica melhor, não fica? Vocês olharem para lá e para cá e não ficarem se perdendo. Fica melhor, sim. Muito bem. Professora, por que você não aproveita e aumenta a letra aqui e aumenta a letra? Você quer que eu aumente a letra? Então, às vezes, quando eu estou com o outro, eu leio, quando eu estou com o mesmo número, às vezes, o olho está acima. É, eu sei. Fica fazendo uma confusão aí na cabeça de vocês, né? Cecília gostou. Professora, eu já terminei. Professora, eu já escrevi Tatiana Belinque. Muito bem. Sabe até falar o nome, hein, Álvaro? Muito bem. Eu também já terminei. Muito bem. Terminei. Já terminei, professora. Já acabei. Já terminei, professora. Terminei, professora. Professora. Oi? Ah, sabe de mim. Ah, o arquinho da Minnie. Já terminou? Já terminei. Já terminou? Todo mundo está terminando? Sofre. Já, professora. Então, vamos lá. Então, vamos lá, gente. Quem disse que a aula acabou? Pois é, que está dormindo. Está acostumado, hein? Ah, garotinhos. Fazendo, correndo para terminar. Calma, calma, calma. Hoje é quarta-feira e nossos horários estão tranquilos, não está não? O seu não está não, né? Vamos lá, amores. Agora eu vou chamar... Depois do Cristo. O Daniel está vindo embora, né? Ele não entrou. Ele está vindo. Que Deus abençoe a viagem dele. Jesus protege. Que eles chegam todos os bens. Então, vamos para o Gustavo. Gugu. Ajuda aqui, amor. Tem uma... Aqui está escrito assim, o número dois, olha. Escreva as palavras no caderno e separe as sílabas. Aí tem algumas palavras de algumas frutas que nós vimos lá na cesta da dona Maricota. Qual é essa primeira palavrinha aqui? Me ajuda a ler ela aqui. Olha só. Deixa eu aumentar ela aqui para você ver. Eu estou vendo. Já está dando para ver? Então, vamos. Então, me ajuda a ler aqui. Aqui, olha. O L com A fala o quê? Lá. Lá, muito bem. E aqui, o R, o A e o N? Rá. Seria rá. Só que, por exemplo, vamos falar só dessa primeira parte aqui, olha. Todo mundo presta atenção, viu, gente? Na hora que o colega está falando, é a hora que todo mundo está aprendendo. Olha só, olha. Deixa eu só... Olha só, seria rá se ele não tivesse esse lá aqui antes dele. Como ele tem esse lá, ou seja, um outro A, o R no meio de duas vogais, ele fica fraco. Aí, em vez de rá, nós vamos dizer rá. Ele fica tão fraco. Olha para você ver. Preste atenção nisso, todas as crianças. O R no meio de duas vogais, ele fica tão fraco que ele treme. Aí, ele fala assim, olha. Rá. De tão fraco que ele fica, que ele até treme, tá bom? Assim, olha, professor. Rá. 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 Pode passar? Rá. Muito bem. Não é lá, é rá. Rá. Isso, arrasou, isso mesmo. Lá, rá. Só que esse rá seria rá se não tivesse esse N aqui. Esse N, ele entrou nessa sílaba aqui, aí confundiu tudo. Por quê? Aí, é uma sílaba agora nasalada. O som dessa sílaba vai sair aqui pelo meu nariz, ó. Como que eu falo esse N? Nessa sílaba rá. Vai ser assim agora. Olha. Rá. 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 Muito bem. Percebe que esse N, ele sai pelo nariz. E aqui? Qual que é essa outra sílaba aqui? O J com A, fala o quê? Já. Já. Muito bem. Agora, nós vamos pegar a sílaba rá, a sílaba rão e a sílaba já e vamos dar a mão. Porque elas vão sair aí pela vida. Qual é a palavra que forma? Rá. Vamos pegar, então, primeiro, somente o lá e o rã. Lá com o rã fica como? Larã. Larã. Muito bem, rapaz. Juntou o J aqui, ficou o já. Ficou como? Larã? Laranja. Azul. Muito bem. Agora, fala para mim, qual é a sílaba que tem a palavra laranja? Já. Vamos contar? Vamos fazer as palminhas? Fala a palavra e vai batendo palma. Lá. 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 Já. Faz você aí. Deixa a professora ver. Lá. Lá. Já. Azul. Quantas vezes você bateu palma? Três. Isso. Então, tem três sílabas. E olha só como é que vai ficar. É lá. Rã. Já. Pode escrever no caderno, ó. A palavra e a palavra em sílabas. Você vai escrever a palavra inteira e a palavra nas três sílabas dele. Todas as crianças, mãos à obra. Todo mundo já está fazendo? Não. 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 Rebeca acabou. Cecília também. Tem um mosquitinho aqui, ó. Rodana aqui, meu. Eu vi. Eu fiz uma olhada. Pode ir para outra. Pode ir para outra. Eu já terminei. Eu já terminei. Eu já terminei a laranja também. Todo mundo terminou? Então, vamos lá. Vamos chamar para a gente. Eu já terminei a laranja. Tá bom. Então, vamos ver aqui agora quem vai me ajudar. Depois do Gugu, vai ter a Helena. Ô, Helena. Vamos lá, amor. Que palavra é essa aqui? Lê para mim. Li. Peraí, deixa eu só aumentar aqui. Li. Mão. Mão. Quantas sílabas tem a palavra li-mão? Dois. Muito bem. Li. Mão. Pode escrever. Acabei. Muito bem. Acabei. Gente, tem um perna e lomba aqui que está querendo arrancar meu sangue. É. Sim. É tipo aquele negócio que a gente faz na aula de português. Isso. A nossa aula de Geografia e História e Ciências, ela vai entrar no português. Eu sempre me falo. máximo. T th truthful. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Todo mundo terminou? Sim. Depois da Helena vai vir o Ícaro. Ícaro, fala pra mim, que palavra é essa aqui, ó? Deixa eu até aumentar ela aqui. Que palavra é essa? Maçã. Maçã. Quantas sílabas tem a palavra maçã? Duas. Como que eu vou separar maçã? M-A... Ma... Tudo isso... Sabe isso que eu tô escrevendo agora? Espera só um minutinho aqui, Pedro Antônio. Deixa o Ícaro falar. É que não vai caber na minha página. Espera só um minutinho que eu vou te ajudar. Deixa só o Ícaro terminar de falar. Como que eu vou separar a palavra? Maçã. M-A... M-A... Para ma... 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 Sã. Isso, amor. Muito bem. Maçã. Aqui, ó. Duas sílabas. Muito bem. Pode escrever no caderno. Deixa eu só ajudar o Pedro Antônio aqui. Deixa eu ver, Pedro Antônio. Masta o seu caderno aí pra mim. Não vai caber as duas páginas, sabe por quê? Olha. O que nem escreveu isso? Ixi, eu esqueço o colapso do Pedro Antônio, eu não consigo enxergar. Ah, né? Mas eu vou deixar... Tá faltando uma página, tá? Tá faltando duas... Mas... Assim, uma linha de um, dois. Tá bom, amor. Você vai virar a folha do caderno e vai fazer atrás dela, tá? Entendi. Muito bem, meu príncipe. Agora, eu vou chamar aqui para me ajudar o... Isaac. Gente, eu vou marcar aqui onde que eu parei. Parei no Isaac. Pra amanhã eu começar daqui. Vamos lá. Vamos lá. Ui! Próximo aniversário dessa sala é a Isabelle. Vai ser em junho. Ih, Isabelle, você é um aniversário perigoso, a gente tá de férias, viu? Mas a gente quer dar parabéns antes. Ô, Isaac, vamos lá, Isaac. Ô, Isaac, me ajuda a ler essa palavrinha aqui. O Isaac que queria sair com a nossa aula, gente. O aniversário é de 19 de dezembro. É, tá marcada ali, ó. Ô, Isaac, você queria sair correndo da nossa sala, né? Agora, você vai ser o último a falar aqui. Vamos lá, Isaac. Lê aqui pra mim, amor. Deixa eu pegar aqui minha... Meu marcador. Lê essa primeira sílaba aqui pra mim. É, Mi, aí fala uma com sílaba. Mi, muito bem. E agora, essa aqui é um pouco mais difícil, mas se você tiver dificuldade, eu te ensine. Pode falar. Oi? Essa aqui, ó. L, H, O. L, H, O. L, O. L, O. L, O. Se eu jogar aqui, ó. Mi, com o L, O. Muito bem, meu lindo. Quanto sílaba tem a palavra milho? Milho. 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 Quanta sílaba tem a palavra? Oi? Como é que eu vou separar esse vídeo? Primeira sílaba vai ficar o quê? E... Já terminei. E... Depois? Muito bem, muito melhor. Pode escrever. Professor, está faltando um apontinho ali, na maçã. Não acredito, peraí. Ah, sim, nesse aqui, foi mesmo. Obrigada, viu? A professora não percebeu. Gente, na hora de separar aqui, tem o tio no ar também, hein? O professor esqueceu de colocar. Não esquece, não. Obrigada, Cauã. Acabei. Eu sempre vejo no que eu escrevi para eu saber, para eu corrigir. Saber o que eu escrevi. Muito bem. Obrigada. Obrigada, Cauã. Obrigada, Cauã. Obrigada, Cauã. Obrigada. Todo mundo terminou? Sim. É? Não. Sim. Ah, eu vou aviso. Você está querendo enganar a professora, né? Beijo, irmão. Sim. Mas você já ouviu o que falou, ah, é, né, carinha dele? Ah, já ouvi, eu te peguei. Carinha de sapeca, gente. Dá-lhe você um aperto nessa bochecha sua. Pediu sua mãe, ó, para pegar essa bochechinha assim, ó. Dá-lhe um beijinho. Não. Amores, terminaram? Sim. Então, vamos lá. Vamos para a próxima, então? Todo mundo animado para a próxima? Sim. Não, 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 não. Não? O que é isso, Pedra? Eu estou preparado? Sim, não. Olha lá, ó. Eu estou preparado. Eu estou preparado. Eu estou preparado. Helena, terminou de escrever? Todo mundo terminou de escrever? Eu terminei. Professora, pode ligar essa câmera, Helena. Estou vendo seu irmão aí. É seu irmão que eu quero ver, não. Não é meu irmão, é meu pai. Seu pai? Ah, seu pai é novinho. Então, estou vendo seu pai. Eu pensei que era seu irmão. Amores, todo mundo terminou? Christopher? Então, vamos lá. Então, agora, nós vamos para a próxima. E a próxima é... Beijo, beijo, amores. Até amanhã. Tchau, 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 tchau.